Item 6, processo 48.500, fareto 45.2009, 95. Resultado da audiência pública nº 110, de 2012, que teve como objetivo colher subsídios para alteração da resolução normativa 401, de 2010, que trata dos leilões de ajustes para a compra de energia elétrica. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. No período de 21 de dezembro de 2012 a 21 de janeiro de 2013, foi realizada a audiência pública nº 110, com o objetivo de coletar contribuições destinadas ao aprimoramento da proposta de alteração da resolução normativa 411, de 2010, que trata dos leilões de ajustes para a compra de energia elétrica. Os principais aprimoramentos ao modelo do edital dos leilões de ajustes, anexo à resolução mencionada, 411, que foram submetidas a referência à audiência pública, são, em síntese, os seguintes. Primeiro, adequação da definição do termo auditor das definições do edital. Então, é só uma melhor definição desse termo auditor. Inclusão de subclausa que trata da retificação do aviso de compra vinculado à participação prévia do comprador no mecanismo de compensação de sobras e déficits. Também a inclusão de subclausa que trata da etapa de validação de dados reais de garantia financeira aportada e número de lotes. E também a adequação da subclausa que trata da vinculação de recebíveis à garantia financeira. Por meio de nota técnica, de 31 de janeiro de 2013, a SEM apresentou o resultado da análise das contribuições recebidas. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria analisou a proposta de alteração da resolução número 411-2010 e não visualizou qualquer óbito jurídico à sua realização. Então, verifica-se dos autos que foram recepcionadas 16 contribuições atinentes ao modelo do edital de leilões de ajuste, sendo tais contribuições enviadas pelas seguintes instituições. A Brade, a PINE, a CCE, a CPFL, a CEMIG, a Enersul, a Caioá, a Vale Paranapanema, a Companhia Nacional de Energia Elétrica, a Bragantina, a Companhia Força e Luz do Oeste, a CELTIN, a CEMAT, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e a Petrobras. Das 16 contribuições recebidas, 8 referem-se ao modelo do edital dos leilões de ajuste, 5 ao modelo de contrato de ajuste e 13 referem-se aos pontos abordados na nota técnica 100 em 2012 da CEM e não se aplicam especificamente ao modelo de edital do leilão de ajuste e seus anexos. A síntese da análise efetuada pela CEM das contribuições recebidas encontra-se no quadro a seguir. Então o quadro mostra aí cada um dos que contribuíram, foram ao todo 5 aceitas, 5 parcialmente aceitas, não foram aceitas 2, não considerado porque não tinha pertinência 3 e já prevista uma contribuição, já estava prevista na proposta, que totaliza aí as 16. Essa foi acatada. da pré-qualificação dos compradores. Conforme se orientou a CEM, as contribuições versaram, em sua maioria, sob a possibilidade de empresas que estão sob intervenção na concessão do serviço público de energia elétrica, poderem ser pré-qualificadas no leilão de ajuste, ainda que não atendam a todos os critérios de pré-qualificação. A CEM entende ser razoável que a ANEL avalie, no caso a caso, a situação de cada empresa sob intervenção. A CEM entende razoável e eu também. No entanto, por se tratar de uma situação especial de intervenção decretada pela própria ANEL, e visando resguardar a prestação do serviço de energia elétrica, sugere-se a inserção de subclausos 6.1.1.1 do edital, na forma a seguir apresentada, permitindo a participação dessas empresas. Aí tem, então, a sugestão de ser incorporada ao edital. Que os compradores que estiverem sob intervenção da ANEL poderão participar do leilão, ainda que em situação de irregularidade quanto à situação jurídica, fiscal, econômico-financeira e de pagamento de encargos setoriais. Do rateio dos custos relativos à realização do leilão de ajuste. A CCE encaminhou contribuição referente à inclusão do previsão de rateio das parcelas de custos e despesas do leilão de responsabilidade dos compradores para o caso de cancelamento do certame em razão de retificação do montante de lotes constantes do aviso de compra para zero. Se todo mundo zerar lá a sua demanda, aí eu cancela o leilão. E aí a CCE propõe aqui uma forma de aloquer esse custo. Então, conforme argumentado pela Câmara, pode ocorrer a situação de todos os distribuidores retificarem seus navios de compra para zero devido ao processamento do MCSD. E, no caso extremo, ocorrer o cancelamento do leilão. Nesse sentido, entende-se razoável acatar tal contribuição, conforme recomendado pela CEM. Visto que, sem essa previsão expressa no edital, torna-se inviável o rateio da parcela do custo e despesas do leilão e responsabilidade das compradores. Isso é uma possibilidade bastante remota. Assim, foi inserido o item 8.1.1.1 com a seguinte redação. Que aí é contemplando exatamente essa possibilidade. Demais contribuições. Outra questão abordada na audiência pública se refere à possibilidade de alteração dos volumes contratados em decorrência das regras e procedimentos de comercialização relativos ao aporte de garantias financeiras associadas ao mercado de curto prazo. Quanto a este aspecto, ressalta-se que contribuição encaminhada pela CPFL Energia foi aceita no sentido de incluir item para tratar o ressarcimento relacionado à eventual redução do contrato que acarretaria em exposição financeira à distribuidora. Assim, foi inserido também a cláusula, o item 12.6, melhor dizendo, com a seguinte redação. Aí tem o item do edital que contempla, então, essa, incorpora essa sugestão. Por fim, foi incluída uma subclausula que trata da homologação do leilão juntamente com a adjudicação do objeto. Então, do exposto com base nos documentos constantes do processo, voto por aprovar a publicação da resolução normativa na forma da minuta anexa que altera a resolução normativa 411-2010 que trata os leilões de ajustes para a compra de energia elétrica. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto, Maruco. Também voto com o relator. Decidiu por aprovar a aplicação da resolução normativa na forma da minuta anexa que altera a resolução 411-2010 que trata os leilões de ajustes para a compra de energia elétrica. Então, eu vou deixar o relator para a compra de energia elétrica. Tchau.